Oi, pessoal. Então, nessa aula agora a gente vai falar sobre confiabilidade, né? No contexto de discos, né? Na aula do vídeo passado a gente falou um pouco sobre confiabilidade em memória, falando de memórias com correção de erro, com ICC, que são típicas quando a gente tem um servidor, né? E na aula de agora, nesse vídeo, a gente vai falar sobre confiabilidade e redundância falando de discos, que faz parte também da hierarquia de memória que a gente estava estudando. Então, vamos começar falando sobre confiabilidade e redundância, né? Então, a gente já falou sobre confiabilidade e redundância. No contexto mais geral, aqui a gente está interessado em discos. Então, o que é, por exemplo, o MTTF, o Mean Time to Failure, no contexto de discos? É o tempo que leva até um disco apresentar uma falha em média, né? Esse é o MTTF. O MTTR, o que significa? É o tempo até eu substituir o disco que apresentou uma falha, restaurar os dados nesse disco e ele passar novamente a atender as requisições, né? Uma técnica muito comum, né, para aumentar a confiabilidade de discos é colocar os discos espelhados, ou em inglês, Mirroring, né? Então, por que que isso é interessante? Pensa assim, né? Toda vez que você escrever um dado, você escreve nos dois discos. Toda vez que você lê os dados, você pode ler em paralelo, então você aumenta o desempenho pelo menos duas vezes de leitura, né? Mas e que no caso de uma falha, o que que vai acontecer? Se um disco falhar, você vai não perder os dados. Por quê? Porque o dado está ali no outro disco, você pode continuar utilizando, né? A partir desse momento, você não tem mais uma redundância, ou seja, a sua reliability cai temporariamente até que você substitua aquele disco com falha, né? Para ter uma ideia um pouco melhor do que que isso significa. Então, considere um disco com MTTF de 100 mil horas, né? E o MTTR de 10 horas, ou seja, se falhou, eu levo 10 horas para substituir os dados que forem copiados e ele voltar à operação, né? Então, o tempo médio para a perda de dados nessa situação, a gente tem que ter que os dois discos vão falhar, né? É basicamente 100 mil ao quadrado, né? Dividido por 2 vezes 10, né? Que é o número de horas, são dois discos, que dá 500 vezes 10 a 6 horas, ou basicamente 57 mil anos. Então, a gente aumentou ali um negócio que era de 100 mil horas do MTTF para 57 mil anos. E é por isso que quando a gente fala em discos, a gente tem redundância de discos, essa é uma técnica tão utilizada. Porque, efetivamente, a gente consegue melhorar muito o MTTF, levando em consideração o espelhamento e outras técnicas que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Esse cálculo é um cálculo que supõe que as falhas são eventos aleatórios e que são independentes, né? Isso nem sempre é verdade. Então, por exemplo, se você chegar e tiver uma descarga elétrica na sua rede e os discos dois queimarem, isso não é um evento independente, os dois vão queimar e você perder seus dados, né? Mas isso já dá uma ideia de como que a gente vai tentar melhorar a confiabilidade, né? Do armazenamento dos nossos dados, né? Existe uma empresa chamada Backblaze e ela, anualmente, ela divulga os MTTFs, os discos, diversas marcas e modelos, né? Você pode olhar lá no site deles e é interessante porque eles listam ali por marca de disco, por capacidade, por modelo e você consegue tirar dados interessantes, por exemplo, para saber qual é o melhor disco para comprar, né? Qual que é o mais confiável, qual que dura mais e você pode ser alguns dados interessantes dos dados que tem lá e os dados estão abertos para quem quiser minerar ali, né? Então, melhorando a confiabilidade. Então, a gente vai ver várias técnicas, né? Que no seu conjunto são chamadas de RAID, né? Para uso de discos de maneira conjunta para melhorar a confiabilidade, tá? Por que a gente vai ver essas outras técnicas? A gente acabou, não acabou de falar que espelhamento é algo que já resolve maravilhosamente bem? De fato, espelhamento é uma técnica bem útil, né? E eficiente em termos de confiabilidade, mas ela desperdiça discos. A gente consegue fazer coisas que desperdiçam menos o disco, né? Então, espelhamento completo pode ser um tiro de canhão para matar uma mosca, né? A gente não quer isso. Então, a gente quer falar um pouquinho de técnicas um pouco mais refinadas de fazer essa ideia de espelhamento para aumentar a confiabilidade, né? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que só botar mais discos não resolve o MTTF. Então, imagina que a gente tem um conjunto de 100 discos que guarda nossos dados, mas esses dados estão simplesmente espalhados nesses 100 discos, né? Então, basicamente, você está aumentando a probabilidade de falha, né? Por quê? Você está pegando 100 mil horas, que é o MTTF, dividido por 100, então você tem mil horas ou 41 dias de MTTF, né? Porque você simplesmente espalhou a probabilidade de falhas. É a probabilidade do primeiro disco falhar, mas a probabilidade do segundo disco falhar até os seus 100 discos. Então, essa não é a maneira de se seguir. A gente tem que fazer uma maneira um pouco mais inteligente, né? Como a gente fez com o espelhamento, tá? Então, a ideia é usar a redundância dentro desses 100 discos, tá? Então, como que a gente vai fazer essa redundância se a gente não vai fazer o espelhamento que a gente falou antes? A gente vai dividir os bits ou os blocos, né? Dos arquivos, né? Entre os vários discos. E a gente... Essa divisão é chamada de disk stripping, né? Então, a gente vai fazer faixas, né? A gente vai dividir os discos, os dados entre os discos. E tem duas modalidades principais, né? A primeira é dividir os bits entre os discos, então, simplesmente, pega um byte, vai um bit para cada disco. Ou a gente faz isso por blocos, né? E a gente pega os blocos de um arquivo e divide os blocos desse arquivo entre os vários discos, tá? Então, por exemplo, se a gente quer fazer um RAID de oito discos, a gente pode escrever o iésimo bit de um byte no iésimo disco, né? E o conjunto dos oito discos pode ser tratado como o único disco onde cada disco guarda um bit, ou seja, a gente tem oito discos e tem um byte ali, né? Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que você consegue ler esses oito bits em paralelo, eventualmente, e você tem aí um desempenho potencialmente oito vezes melhor do que você tinha com um disco só, né? Essa ideia só de dividir ela piora o MTTF, né? Se for feito dessa maneira que eu estou descrevendo aqui, que é o primeiro caso, né? O caso que a gente descreveu aqui em cima, né? É o caso que você simplesmente dividiu, você espalhou a sua probabilidade de falha entre todos os discos, tá? Então, vamos falar, então, de rates, né? Tem outras coisas que a gente pode fazer além de dividir os dados entre os discos, que é dividir os discos de maneira geográfica, né? Então, um desastre que aconteça, por exemplo, numa instalação acaba afetando os outros discos, né? A gente pode fazer backups, né? De outros discos e esses backups podem ser backups hot backups, né? Que você tem ali o disco na hora pronto, né? Para ser recuperado ou pode ser um backup feito, por exemplo, em um disco que é armazenado em uma gaveta e se eu precisar a gente vai lá e usa, né? Então, isso serve como um tipo de tolerância a falhas também apesar de a gente não ter um MTTF tão bom assim mas a gente garante que a gente não vai perder os dados, pelo menos, né? E é comum em instalações de data centers você ter alguns discos que estão instalados prontos para substituírem discos que eventualmente possam falhar, né? Esses discos são chamados de hotspare, né? Ou discos de reserva quente, né? E tipicamente isso é feito por hardware o hardware detecta que um disco falhou ele já chaveia para o disco novo e já começa a fazer essas cópias para o disco novo para que isso diminua, né? O MTTR da sua solução Tá? Mas a gente vai falar aqui a gente vai se concentrar em tipos de RAID né? Os RAIDs eles são divididos de 0 a 6 tipicamente né? E o RAID 0 é basicamente o que a gente falou antes né? Ele não oferece esse nome não faz muito sentido mas o pessoal chama de RAID 0 por que não faz sentido? Porque ele não oferece redundância ele simplesmente divide os dados entre os discos Então no final das contas você piora o MTTF da sua solução Mas existe essa possibilidade toda vez que você for instalar o RAID vai aparecer lá para você escolher se você quer RAID 0 por exemplo e bom é uma opção que você tem E aí você tem RAID 1 RAID 2 3 4 5 6 1 0 e 0 1 que a gente vai falar no final Qual que é a diferença entre todos esses? Ao invés de falar 1 a 1 aqui talvez seja mais interessante a gente falar mostrando um exemplo fica mais fácil de entender qual que é a ideia Então vamos falar do RAID 0 RAID 0 como eu falei ele no final das contas acaba piorando o MTTF porque qualquer disco que falhar você perde os seus dados Qual que é a ideia? Então eu divido meus dados por exemplo em strips o tamanho do strip arbitrário pode ser um bloco do disco pode ser um byte pode ser um bit você que manda e a gente coloca calda um desses pedacinhos dos seus dados em um pedacinho do disco então o disco 0 tem por exemplo os múltiplos de 4 o disco 1 aqui os que são restos de divisão por 4 dá 1 1, 5, 9 restos de divisão dá 2 restos de divisão dá 3 e aí a gente consegue acessar todos os discos ao mesmo tempo Qual que é a vantagem desse cara aqui? Ele é rápido se eu estiver escrevendo um dado no strip 0 eu posso ao mesmo tempo escrever um dado no strip 9 outro no strip 2 outro no strip 7 tudo em paralelo e basicamente eu tenho desempenho combinado dos 4 discos um desempenho até 4 vezes superior e para leitura também se eu estou lendo esses caras aqui todos em paralelo eu tenho desempenho 4 vezes superior de leitura por outro lado se eu pegar aqui o caso de falhar um disco por exemplo vamos dizer que esse disco falhou perdi os dados não tem nenhuma redundância todos os dados são completamente espalhados aí entra o próximo esquema que é o Hide Level 1 o Hide Level 1 é o espelhamento de discos então você sempre vai ter um número de de discos que é par e aí para cada disco a gente tem uma réplica então a gente tem aqui esse disco aqui a réplica dele está 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 aqui se um disco falhar por exemplo se esse disco falhar sem problema nosso sistema continua funcionando porque todos os dados que estavam aqui strip 0 strip 4 strip 8 também estão aqui né então a gente não perdeu nada a gente perdeu um pouquinho de redundância né e um pouco de de confiabilidade ter que trocar esse disco quando quando puder porque se esse disco aqui falhar no momento seguinte a gente vai ter uma perda de dados né então ele tolerância máximo de um disco né com certeza máximo de um disco mas a gente ainda poderia perder esse outro disco aqui né e o nosso e o nosso sistema continuaria funcionando a gente poderia perder esses outros dois discos aqui e o nosso sistema ainda continuaria funcionando né então a gente apesar da gente conseguir garantir no máximo um disco falhado pra gente conseguir recuperar né no melhor caso a gente pode ter a falhade de até quatro discos sem perda de dados mas garantidamente a gente só pode perder um disco porque se a gente perder esses dois discos a gente tem perda de dados né qual que é a vantagem desse cara aqui é a vantagem que a gente tem potencialmente o dobro de desempenho né que a gente teria então pode estar lendo strip 0 aqui e aqui ao mesmo tempo pra um único cara né e se a gente tiver lendo o strip 1, 2, 3 0, 1, 2 e 3 a gente tem aqui potencialmente oito vezes o desempenho original né porque a gente pode ler de todos os discos ao mesmo tempo né quanto a escrita a gente tem que escrever sempre duplicado né então se a gente está escrevendo no strip 3 a gente tem que escrever no strip 3 aqui no strip 3 aqui também tá então esse é o hide level 1 o hide level 2 o que que é o hide level 2 o hide level 2 é ao invés de fazer o espelhamento completo né que a gente tinha aqui que a gente usa pra cada disco a gente tem um par então é um pra um a gente sempre dobra o número de discos que a gente precisa né a ideia do hide level 2 é usar um código de correção de erros do estilo do código de reming né então por exemplo a gente tem aqui 4 bits de dados e mais 3 bits de correção de erro né dependendo do do código que você usar por exemplo se você usar reming você tem que ter um número de discos mais log na base 2 do número de discos mais um né pra poder garantir a a disponibilidade caso um dos caso um desses caras aqui venha a falhar né então é uma maneira um pouco mais um pouco mais inteligente né de se fazer essa ideia né que a gente pode ter a tolerância a falhas de 1 ainda né nesse caso a gente pode continuar perdendo 1 né e a gente também tem o ganho de que a gente consegue detectar pelo menos dois erros né com tudo isso de bits a gente não consegue o regime mas a gente consegue detectar erros né com esse tipo de coisa né hide level 2 em geral o pessoal enxerga ele como desperdício né e na prática acaba que ninguém usa isso na hoje em dia mais né mas tá aqui é uma possibilidade que existe a terceira maneira que é o hide level 3 é a gente pegar e distribuir os bits né entre os discos e a gente reserva um último disco pra paridade então a gente escreve aqui os bits 1, 2, 3 e 4 paridade no disco 4 né 0, 1, 2, 3 e 4 então esse é o disco 0 disco 1 disco 2 disco 3 disco 4 então toda vez que a gente fizer uma escrita a gente divide né então por exemplo vamos dizer que a gente tá escrevendo um dado aqui a gente vai escrever em todos esses discos mais o disco de paridade né qual que é a vantagem bom a gente pode ter a falha de qualquer um desses discos inclusive o disco de paridade né qualquer um desses pode falhar e a gente não tem perda de dados se o disco de paridade falhar a gente tem os dados ali no bit 1, 2, 3 e 4 se qualquer um desses discos falhar por exemplo se esse disco 2 aqui disco 1 falhar a gente consegue reconstruir os dados do disco 1 baseado na paridade dos demais então vamos dizer que aqui tava 1, 1, 0, 1 como a paridade total tem que ser tem que ser par né então aqui tem o 3, 1 então esse cara aqui é obrigatório a gente 1 porque a gente tem o número par de 1 ou seja, 4 né se esse cara aqui fosse se esse cara aqui fosse 1 e esse cara aqui tivesse falhado e esse cara aqui fosse por exemplo 0 né então obrigatoriamente esse cara aqui seria novamente 1, 1 porque a gente tem que manter os 4 bits de paridade né então a gente consegue recuperar o bit baseado na paridade aqui né qual que é a desvantagem desse cara? a desvantagem é que toda vez que a gente for escrever a gente tá envolvendo todos os discos né todos os discos em especial a gente pra gravar um bit de cada um aqui a gente acaba não tendo tanto desempenho assim né pra melhorar um pouco essa ideia o pessoal passou a usar o raid level 4 né qual que é a ideia do raid level 4? ao invés de eu gravar bit a bit né agora eu guardo strips né em cada um desses pedaços então blocos né e aqui eu guardo a paridade dos blocos de 0 até 3 da mesma maneira com o raid level 3 a gente consegue recuperar no caso da falha de um disco por exemplo se esse disco falhar a gente consegue reconstruir os dados desse cara baseado nos dados do primeiro do terceiro do quarto e do quinto discos né basicamente a gente faz aqui um XOR né entre esses dados e a gente tem o dado desse cara original a gente continua tendo uma a gente continua tendo a toda essa falha de um disco né qualquer disco aqui pode falhar a gente consegue fazer essa ou a reconstrução ou ler direto direto os dados né pra falhar o bit de paridade aqui né a gente consegue reconstruir os dados a partir dos diretamente aqui né a gente não precisa desses caras aqui é só que a gente tem uma desvantagem que é apesar de a gente conseguir fazer escritas paralelas por exemplo a gente consegue escrever no strip 4 no strip 9 no strip 2 ao mesmo tempo só que todas essas escritas são obrigadas a vir aqui no último disco de paridade e escrever a paridade né então a gente está limitado pelo desempenho desse último disco apesar de poder escrever paralelamente nos demais a gente está limitado pelo desempenho desse último disco né esse é o hard level 4 o que o pessoal pensou bom eu não quero ficar limitado pelo desempenho de um único disco a gente tem um monte de discos aqui vamos fazer essa distribuição aí desses bits de paridade e a gente entra no hard level 5 né o hard level 5 basicamente pega esses bits de paridade que a gente tinha concentrados em um único disco e a gente divide ele entre todos os discos e a gente faz isso de uma maneira é diagonal né então 0 a 3 fica aqui né no último no último elemento 4, 5, 6 e 7 fica no penúltimo 8, 9, 10 e 11 no antepenúltimo né e por aí vai né a gente vai fazendo isso em diagonais né a próxima linha aqui que seria 20, 21, 22, 23 aí a paridade ficaria no último disco aqui né qual que é a vantagem desse a gente tem a tolerância a falhas ainda de um disco qualquer disco que falhar a gente consegue recuperar né a gente não tem mais aquela limitação de um disco só ficar segurando o desempenho da escrita né então por exemplo se eu estiver escrevendo no strip 0 e no strip 5 né e ao mesmo tempo eu vou estar usando o disco esse disco aqui né esse bit de paridade e esses bits de paridade aqui então agora eu já tenho a paridade entre os discos se falhar um disco eu consigo ainda recuperar meus dados mas eu quero ter certeza absoluta que eu não vou perder nada eu quero aumentar o nível de tolerância a falhas para dois discos né imagina se dois discos falharem né que a gente não tem a garantia que a gente não vai perder os dados né e aí para isso tem o RAID 6 e qual que é a ideia do RAID 6 o RAID 6 simplesmente duplica as informações de paridade então o strip 0, 1 e 2 e aí você tem a paridade 0, 2, 0, 2 né que são sempre replicados né strip 3, 4 e 5 a gente tem a paridade duplicada então qualquer dois discos que falharem a gente consegue ter a tolerância a falhas de dois discos né a ideia é justamente igual ao RAID 5 né a ideia é muito parecida com o RAID 4 que é parecida com o RAID 3 com o RAID 2 com o RAID 1 né então são só maneiras diferentes da gente organizar as coisas resumo da obra RAID level 0 basicamente a gente só fez a divisão entre os discos e a gente ganha desempenho mas não ganha tolerância a falhas porque a gente não tem redundância né RAID level 1 a gente duplica né o número de discos necessários então para cada disco a gente cria um disco adicional que é um espelho completo daquele disco se um desses discos falhar a gente passa a usar o espelho a gente pode ter no máximo garantidamente uma falha de disco e não perder os dados mas no melhor caso a gente pode perder até 4 discos né por exemplo esse 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 e esse e ainda assim não perder os dados mas é mais do que a gente precisa na prática né então o que o pessoal acabou fazendo é passando do RAID level 1 para o RAID level 2 e o RAID level 2 ele ao invés de usar o espelhamento ou seja dois discos para cada os discos trabalharem em pares né sempre um disco tem o seu espelho a gente passa a usar um código de correção de erro como por exemplo o HEMING então a gente pode usar aqui 4 bits para dados 3 bits para código de correção de erros a gente consegue detectar erros e corrigir erros usando esses bits mas isso aqui ainda o pessoal na prática viu que era um exagero e começaram a usar paridade um disco só para paridade a desvantagem de usar bits separado desse jeito e um disco só para paridade é que a gente acaba perdendo um pouquinho de desempenho porque a gente tem que dividir todos os bits aqui e todas as leituras e todas as escritas acabam usando todos os discos ao mesmo tempo né aí o pessoal passou a dividir os arquivos em blocos ou strips né então você tem aqui strip 0 strip 1 strip 2 strip 3 e a nossa paridade passou a ser a paridade por blocos então qualquer falha que acontecer em qualquer um desses caras aqui a gente consegue reconstruir esses dados baseando nos valores dos demais dos demais dados né basicamente olhando se a paridade é para o ímpar e substituindo aqui o bit que a gente precisaria né essa ideia ela é interessante mas ela tem um problema de que a gente tem um disco aqui só para paridade e todas as escritas por mais que elas sejam independentes então por exemplo eu estou trabalhando no strip 4 estou trabalhando no strip 9 estou trabalhando no strip 3 todas elas acabam tendo que escrever também no disco 4 aqui né no disco 0,1,2,3,4 e isso acaba sendo uma limitação né de desempenho então o pessoal passou do raio de 4 para 5 na ideia de distribuir né as paridades entre todos os discos qual que é a vantagem disso se eu estiver trabalhando no strip 0 e trabalhando no strip 5 eu posso fazer em paralelo esses dois e esse cara vai estar escrevendo a paridade aqui e esse cara vai estar escrevendo a paridade aqui então a gente consegue fazer em paralelo e não tem um único disco que limita a nossa o nosso desempenho né ainda assim para alguns casos isso não era suficiente o pessoal achou que aqui a gente tem a tolerância de a falha no máximo um disco aqui no máximo um disco o pessoal acha que às vezes é necessário né para algumas aplicações é necessário ter uma tolerância a falhas de mais de um disco e aí surgiu o RAID 6 que basicamente é a ideia do RAID 5 só que agora a gente duplica as paridades elas sempre estão duplicadas no nosso nos nossos discos então qualquer dois discos que falharem a gente consegue reconstruir né o esses dois discos a partir dos dados que sobraram tá bom eu falei que tinha outros tipos né o RAID RAID 1 0 e RAID 0 1 o que são essas coisas a ideia desses caras misturar mirroring com stripping e stripping com mirroring né porque que esse nome não é RAID 10 e RAID 0 1 é RAID 1 0 e 0 1 então no RAID 1 0 a ideia é que a gente tenha oito discos então vamos dar um exemplo com oito discos pode ser qualquer número mas vamos supor oito discos desses oito discos a gente vai dividir ele em pares e esses quatro pares vão ser espelhados cada um com seu conjuntinho ali então a gente tem quatro pares espalhados e aí a gente faz escrita né nesses quatro pares usando stripes né igual a gente estava usando antes é qual que é a vantagem bom dentro de cada par se houver uma falha a gente tem o par que sobreviveu para continuar além dos dados então a gente tem a tolerância a falhas de um né nesse caso e a gente tem um ganho de desempenho porque a gente está fazendo a escrita usando stripes né e qual que é a ideia do 0 1 bom a gente ao invés de pegar esses oito discos e dividir ele em quatro pares a gente pega esses oito discos e divide ele em dois conjuntos de quatro discos esses quatro discos eles estão em RAID 0 né com escritas espelhadas é e aí eu quando vou escrever eu escrevo nesses dois conjuntos se qualquer um dos conjuntos falhar porque um disco falhou eu tenho outro conjunto para para atender as requisições né então a gente também tem ali uma uma redundância né e a gente tem uma tendência a falha de no máximo um disco né garantida né se dois discos falarem dentro do dentro do mesmo conjunto aí tudo bem né mas se dois discos falarem em dois conjuntos a gente não tem mais como recuperar tá legal bom sobre RAIDs é isso e a gente fica por aqui na aula de hoje até a próxima e aí a gente fica por aqui